Cuidados com a sua pele, com o seu corpo, com a sua saúde, você tem que ter sempre. Agora você tem que escolher o lugar certo. Você tem que se colocar às mãos de bons profissionais. E a Estética Moderna com certeza tem esse bom profissional que você tanto procura pra cuidar muito bem da pele do seu rosto, do seu corpo, combater aquela gordurinha que te incomoda, melhorar a sua capacidade respiratória, automaticamente a sua saúde, te tornar uma pessoa mais feliz. Gente, é completo esse lugar. Você tá vendo aí no seu vídeo as imagens da academia, o pessoal fazendo ginástica, hidroginástica. É bom demais, tem várias modalidades e inclusive preços especiais. Olha, eles estão com uma promoção pra você fazer musculação ou ginástica ou hidro no horário das 10h às 3h da tarde com mais 10 sessões de Estética. Inclusive você pode utilizar aí vários dos equipamentos que são maravilhosos por apenas R$ 49,00. Aí você tem que fazer um mínimo de 4 meses. A parte da Estética é bárbara, você tá vendo todos os equipamentos, o pessoal realmente se cuidando, né? Queimando aquela gordurinha chata tentando acabar com essa celulite feia. Você tem que estar nesse time. E outra, eles têm promoção aqui no bronzeamento pra você ficar com uma cor bonita a partir de R$ 5,90, mínimo de 30 sessões, tá? Então vale a pena entrar em contato. E ainda tem limpeza de pele com uma promoção maravilhosa, custa apenas R$ 29,90 pra você ficar com a pele muito mais bonita e muito mais saudável. Além disso, pra você fazer qualquer uma dessas promoções que eu falei da aclimação, musculação, ginástica, hidro e etc. Ou então fazer limpeza de pele mais revitalização, tem, olha, o Pager da Samsung. É um presente que a Estética Nodera tá dando pra você. Então, entre em contato porque você, fazendo aqui qualquer uma promoção e limpeza de pele com revitalização, você ganha o Pager da Samsung. Então vale a pena aproveitar. Eles estão te esperando de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h30, no sábado, das 8h às 5h, na Avenida Cotovia, 350, telefone 542-5988. E tem na Clima São Romani de Souza, 1264, telefone 277-8933. Você faz uma promoção que já tá com preço nota 10, ganha o Pager, só vai pagar mensalidade? Você quer mais o quê? Estética Nodera, vem!